Música Ruas decoradas, pinheiro gigante no canteiro e trenó em plena avenida. As lojas vendem encantamentos. Música Um dos lugares mais visitados é a Vila de Natal, na Praça das Etnias. No meio da magia do espírito natalino, grupos de produtores rurais se revezam diariamente fazendo pães, bolos, cucas e biscoitos. Todas essas delícias são feitas aqui mesmo na praça. Olha só que interessante! São 12 fornos iguais a esse, cada um capaz de fazer 32 cucas iguais a essa numa só fornada. Tem pão sovado, integral e de milho. A variedade de cucas é imensa e dá água na boca só de olhar. Para comer na hora, pãezinhos de linguiça ou de queijo. Muito bom! A maioria vem buscar, às vezes no final de semana dá fila que eles não dão conta de fazer. Não tem escapatória. E é gostoso? Muito gostoso, de milho é uma delícia. De segunda a segunda, o trabalho não para. Cada semana é uma comunidade mostrando seus produtos. Diego cultiva flores e a cada 40 dias troca o trabalho nas estufas para cultivar a tradição dos antepassados e conviver com um público diferente. A gente se sente muito contente ao saber que as pessoas vêm aqui, buscam os nossos produtos que são produzidos aqui por nós e fazem parte da nossa história, da nossa cultura. São receitas de família? Receitas de família passadas de geração em geração, pelos nossos avós, as nonas. São mais de 180 associados num projeto que gera renda extra para os produtores e é realizado em parceria com a Prefeitura e a EMATER. Todo participante da associação deve ser agricultor, inclusive os pães e as cucas, os produtos aqui, tem que prover da propriedade. Uma parceria em que todos saem ganhando. A EMATER, juntamente com a Secretaria da Agricultura, ajuda a cuidar desse setor e isso é importante porque sai um produto de qualidade. Esses fornos deram tão certo, nos ajudou a diminuir filas com saúde, filas com atendimento médico. Por quê? Porque a autoestima sobe, a autoestima se eleva quando a renda entra e o contato com o turista faz o agricultor crescer. E olha aí, mais uma fornada saindo e já tem gente esperando. Tem que levar mais, vale a pena, é bem bom mesmo. Uma visita de encher os olhos de alegria e o estômago de guloseimas. E olha aí, mais uma visita.